Quando penso que sozinho estou A vida me prepara uma lição Não encontro em mim a solução Você me faz acreditar Você me faz acreditar Você me faz acreditar Só em Ti eu sei que estou seguro Só em Ti encontro o que procuro Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti Em Tuas mãos entrego meu futuro Ilumina meu caminho escuro Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti E quando penso que sozinho estou A vida me prepara uma lição Não encontro em mim a solução Você me faz acreditar Você me faz acreditar Você me faz acreditar Só em Ti eu sei que estou seguro Só em Ti encontro o que procuro Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti Eu creio em Ti, Senhor Em Tuas mãos entrego meu futuro Eu creio em Ti, Senhor Eu não tenho medo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Só em Ti eu sei que estou seguro Só em Ti encontro o que procuro Eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti Em Tuas mãos entrego o meu futuro Ilumina meu caminho escuro Eu creio em Ti, Senhor, eu creio Só em Ti eu sei que estou seguro Só em Ti encontro o que procuro Eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti Em Tuas mãos entrego o meu futuro Ilumina meu caminho escuro Eu creio em Ti, Senhor, eu creio Eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti Eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti Eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti